Olá, Troy! Como vai? Nossa! É o Papai Noel? Nossa! É melhor você tentar chamar a atenção dele de alguma forma! Ah, não! O que vamos fazer agora? Nossa! Pra quem seriam esses presentes, hein? Ah, é pras crianças! Talvez devêssemos levá-los com a gente por enquanto! Oi, Teddy! Um saco de presentes caiu do trenó do Papai Noel! Os presentes são pras crianças e precisamos de alguém pra ajudar o Troy a levar os presentes pra elas! E as estradas estão cheias de neve! Ah! E aí E aí E aí E aí Obrigado, Ted! Oi, Marley! Nós precisamos da sua ajuda. Precisamos de você para nos ajudar a levar esses presentes para as crianças. Você poderia nos ajudar nisso? Vamos levar esses presentes para as crianças, então. Olá, crianças! Estão se divertindo aí? Haha! Você me pegou nessa! Cuidado, Marley! Essa neve parece bem complicada. Nossa! É, eu acho que não é muito complicada para você, não. Eu acho que vocês deveriam usar esses gorros enquanto dão os presentes às crianças. Qual o problema? Você está certo. As crianças não podem ver os presentes assim. Elas precisam achar que foi o Papai Noel quem trouxe. Que ótima ideia! O Troy pode distrair a criançada enquanto o Marley deixa os presentes embaixo do escorregador. Elas vão ficar muito felizes. O que vocês estão fazendo, crianças? Que demais! Um boneco de neve do Troy! Ele vai adorar isso! Olha, Troy! As crianças estão fazendo um boneco seu de neve. Fica aqui para que elas possam terminar. Olhem, crianças! Olhem! O Marley encontrou uma grande pilha de presentes. Eu só queria saber para quem seriam esses presentes, hein? É mesmo, pequena Amber. O Papai Noel deve ter visitado vocês enquanto estavam brincando aí. Feliz Natal, pequenos! Feliz Natal, Troy e Marley! Até breve! Troy, o trem! E aí, Troy? Vamos ver o que está acontecendo na cidade do carro. Troi, esse prédio não está seguro. Cuidado! Etan, Edgar, tem algo que vocês possam fazer para impedir que o prédio caia? Vocês têm alguma ideia, Matt, Frank? Uhum! É uma pena dizer adeus a esse prédio antigo. Mas eu acho que precisamos derrubá-lo para ficarmos seguros. Você está certo, Troy. Precisamos ir ao armazém e encontrar um novo veículo para resolver esse problema. Calma, pessoal! Já voltamos com a ajuda! Tudo certo! Vamos conhecer nosso mais novo amigo! Que veículo pode nos ajudar a nos livrarmos daquele prédio antigo? Um carro de corrida? Um caminhão de lixo? Um guindaste de demolição? Perfeito! Um guindaste de demolição consegue derrubar aquele prédio antigo. E ele já está caminhando. Vamos levar esse guindaste de demolição para a cidade. Vamos começar descarregando as peças. Oh, oh! Ah! Isso é incrível! Olá, guindaste de demolição! Qual o seu nome? Danny? Bem-vindo à cidade do carro, Danny! Troy, o Danny usa essa bola de demolição para derrubar estruturas antigas. Danny, temos um trabalho importante para você! Um prédio antigo na cidade do carro está caindo aos pedaços. Você pode derrubá-lo antes que machuque alguém? Ótimo! Vamos lá! Vamos lá! Matt? Frank? Liguem suas luzes e sirenes para tirar todos daqui! Ok! Agora podemos começar a trabalhar! Danny, use sua bola de demolição para derrubar o prédio! É isso aí! Continue! Muito bem, Danny! Nossa! O prédio foi totalmente demolido! Agora, Ethan, Ed, vocês podem limpar essa bagunça? Hmm... Perfeito! O terreno ficou limpinho! Tô, Tô, Tô! Tô, Tô! Ótima ideia, Troy! Turma da construção, a próxima missão é construir um novo prédio aqui! Hmm... Obrigado novamente, Danny! Tchau, pessoal! Até logo! Tchau, amigos! Vejo vocês em breve! Nossa! Vocês estão incríveis! Qual é o motivo disso? Estão comemorando o dia dos mortos? Podemos acompanhá-los? Olha, que legal! Uma pinhata! Você quer ir, Tom? Ah, não! Ah, não! O que vamos fazer, pessoal? Troi, tá pegando fogo na pinhata! Você pode voltar ao armazém e encontrar um veículo pra nos ajudar? Ted, vem rápido! O Troy e toda a turma precisam da sua ajuda! Tá tendo um incêndio! Você pode ajudar o Troy a apagar? Pode! Ufa! Ufa! Um caminhão de bombeiros? Boa ideia! Rápido, Troy! Rápido, Troy! Oi, amigo! Qual o seu nome? Frank? Temos um problema! Você pode nos ajudar? Você pode nos ajudar? Temos um problema! Muito bem, pessoal! Vocês salvaram nosso dia! Eu acho que é hora de voltar ao armazém agora, né? Hum? 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 A CIDADE NO BRASIL Qual o problema, pessoal? Ficaram tristes porque os doces que estavam na pinhata foram queimados? Olha, pessoal! A Carrie chegou trazendo doces pra todos vocês! Ótimo trabalho, Troy! Até a próxima! Estão indo conhecer o novo campo de futebol antes da Copa? Nossa! Acho que essa grama precisa ser cortada! Olha! Aí está o Troy! Troy, esse campo precisa ser arrumado! Você consegue construir um veículo pra nos ajudar? Legal! Muito bom! Então vamos, Troy! Oh! Oi, Teddy! Teddy! Precisamos de um veículo pra aparar a grama do campo de futebol! Você pode nos ajudar? Demais! Então vamos começar! Qual deles vamos construir? Esse? Ok! Continue procurando! Ah! Esse vai ser perfeito! Ha-ha! 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 Ha! Ha-ha! 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 Vamos levá-la para o campo. Vamos levá-la para o campo. Vamos levá-la para o campo. Olá, qual o seu nome? Harvey, a colheitadeira? Prazer em conhecê-lo. Harvey, precisamos cortar essa grama para um grande jogo de futebol. Consegue fazer isso? Muito bom, então vamos. Aí vai ele. Ótimo trabalho, Harvey. Bem pensado. O campo não está pintado. O Teddy deu tinta ao Harvey? Perfeito. Fantástico. Agora já está tudo pronto para o grande jogo. Ei, querem jogar primeiro uma partida só vocês? Haha, divirtam-se. Tchau amigos, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.